Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta Hoje estamos iniciando o nosso vídeo Mostrando para vocês aqui no mato Esses tesouros aqui, a mamona vermelha Gente, quem não conhece, olha que coisa mais linda Eu tenho lá no espaço o Jardim Para Quem Gosta Mas aqui no mato encontramos ela também Pessoal, fica até o final desse vídeo Que hoje caça os tesouros no mato Vai ter muita coisa interessante Olha pessoal, toda vez que eu passo aqui Eu filmo esse cipó aqui Esse, olha que espetáculo Parece que é uma suculenta pendente de tão lindo Que é isso Mas é um cipó Ele está, olha No cipó Mas é muito bonito Olha, aqui deve ter sido resto de limpeza de jardim Jogaram aqui uma comigo, ninguém pode, gente Olha, aqui, olha Na beirada, no meio do mato Olha pessoal, que linda Essa aqui é a crotalária Olha, aqui as baguinhas de semente E ali mais à frente Não dá para eu entrar ali Porque Está alto mato aqui Olha, tem mais crotalária ali E aqui, olha essa cor de rosa Aqui, olha Olha que coisa linda Lá no meio do mato Olha lá Bonita, né? Olha lá Lá na frente Muito bonita Essa beirada de mato Olha Olha essa beira de mato Olha isso aqui Que espetáculo da natureza Aqui o outro Que coisa linda Gente, como eu amo mostrar essas coisas Para vocês Que eu acho aqui No mato Gente, olha esse matinho aqui Parece a Venca Olha Que coisa mais Linda Olha Essa Trepadeira Essa menina aqui Vamos ver se eu consigo pegar aqui Aqui Olha Que coisa mais Fofa Aqui mais No mato Olha 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 gente Isso daqui Olha Que coisinha mais linda É do mato Nativo aqui Do mato Olha gente Que coisa mais linda Isso aqui não é do mato É uma toceira Que ficou aqui Colocada Jogada Resto de jardim Aqui na beira Do mato Olha isso Lindo né Pessoal Olha esse aqui Deixa eu puxar aqui Olha É nativo É nativo aqui Do mato Ele dá Esse cacho Meio É Acinzentado Aí solta Essas florzinhas Amarelas Olha Que lindo Pessoal Quero mostrar pra vocês Aqui uma curiosidade Olha a natureza Olha aquela árvore Ali Um fungo Que nasceu nela Olha que bonito Amarelo Amarelo Olha que lindo É uma curiosidade Que eu queria mostrar pra vocês Aqui Da reserva Do meio do mato Gente Olha isso daqui Aqui na beira do mato Olha isso Que coisa mais linda Aqui deve ser Foi jogada aqui Né Limpeza de jardim E aqui Ela gostou De ficar Olha Gente Olha Deixa eu entrar aqui Pra mostrar Ai Olha eu Me arriscando aqui No meio do mato Olha isso Que coisa Mais linda Um monte de borboleta Ai Tô conseguindo Viu gente Tô conseguindo Olha Olha isso Parece um monte De borboletinha Em volta Dessa Planta Que coisa Mais linda É isso Olha Bonito Né Olha Olha pessoal Que beleza Que a gente acha Também No mato Goiaba Você acha Que eu não vou levar Umas pra casa Olha Até comidinha Aqui pelo bichinho Passarinho Né Vou levar Umas goiaba Olha o pé Que a gente encontrou Aqui na nossa caminhada Bonito Né Olha Vou apanhar umas aqui Pra levar pra casa Bom pessoal Hoje nesse vídeo Nós mostramos Muita coisa Interessante Da caça aos tesouros No mato Encerro esse vídeo Mostrando pra vocês Aqui ó Essa trepadeira Que a gente já mostrou Aí no meio do vídeo Mas aqui ela tá tão bonita Na copa dessa árvore No meio do mato Que eu resolvi Tá filmando ela Pra vocês Tá Então pessoal Se inscreva no canal Ative o sininho Que esse vídeo Do mato Nunca acaba Porque a gente sempre Encontra algo Interessante Ok Pessoal Até o próximo vídeo Tchau